Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia gente, tudo bem? Vamos avançando então mais uma segunda de prosperidade, desta vez em formato de gravação. Eu aviso aí semana passada que nesses próximos dias estarei viajando e farei aqui as nossas apresentações pré-gravadas, gravadas anteriormente, não em formato de live como estamos acostumados, tá bom? Nesta segunda-feira, o vídeo será postado dia 15 de julho, eu quero falar sobre a sua vida, em especial o nosso tema, por uma vida que vale a pena, por uma vida que vale a pena. Cris, como é que eu faço para minha vida valer a pena? Muito simples, meu amigo, para sua vida valer a pena, você precisa fazer o seu tempo valer a pena, porque tempo é vida e vida é o tempo. Você já parou para pensar isso? A vida que você tem é o tempo que você tem de vida, então o seu tempo é a sua vida, para que a minha vida possa valer a pena, o meu tempo tem que valer a pena. Ou seja, você tem que saber aproveitar bem o seu tempo, tá? Guarda isso no seu coração, porque isso é um ensinamento para o resto da sua vida, o resto do tempo que você tem. Para a sua vida valer a pena, o seu tempo tem que valer a pena. A grande pergunta, a pergunta que vale um milhão é como é que eu faço para o meu tempo valer a pena? Tem que se estruturar. Basicamente tem que criar uma rotina. Rotina, né? Olha, essa palavra, rotina, muita gente acha que é uma coisa assim, algo maçante, é... Ah, é rotina ser uma coisa tediosa. Não, pessoal, não é isso não. A rotina, quando eu falo rotina, é uma rotina que você mesmo está criando. Veja, a rotina não é uma coisa que te aprisiona. Pelo contrário, ó, presta atenção, você é livre, tá? Você é livre para criar a sua rotina. E claro, de tempos em tempos, com a sua avaliação, você vai percebendo isso e aquilo, você pode mudar a sua rotina. Você é livre, livre para criar a sua rotina. E a rotina te traz liberdade. Liberdade do quê? Principalmente de tempo. Porque quando você acorda com uma série de afazeres, um monte de coisa para fazer, tem isso, tem aquilo e tal, você vai se atropelando, fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, não segue uma rotina, o que de repente levaria três, quatro horas para ser feito, você toma um dia inteiro, porque você fica atropelando a sua agenda, faz isso aí, para, faz aquilo, para, volta, vem, corre, não sei o quê. E quando chega o final do dia, não fez nada, não fez nada. Então, um tempo bem aproveitado é um tempo onde você está acostumando, se habituando, se educando para respeitar esse tempo dentro de uma agenda, dentro de uma rotina. Tem gente que só quer viver a vida, né? Não quer saber de compromisso, não quer saber de se comprometer com nada. Ah, eu não gosto de agenda, não gosto de rotina, eu sou livre, deixa eu aproveitar a minha vida do jeito que eu quero, deixa a vida me levar, a vida me leva eu, vamos levando, vamos, vamos, vamos vendo, vamos levando, Cris Armeida, vamos vendo o que que vai dar e a gente vê na hora, tal. Pois é, você tem o direito de viver assim também. Só que chega um momento na sua vida, presta atenção, presta atenção, chega um momento na sua vida em que a sua consciência vai te cobrar. Como assim, Cris? A sua consciência vai te cobrar. Chega um momento que você vai sentar aí na sala da sua casa, no quarto e vai se perguntar, o que que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz da minha vida, entendeu? Então, uma vida que vale a pena é uma vida onde você aproveita bem o seu tempo. E desse modo, nessa segunda de prosperidade, estou aqui para te lembrar, aproveite bem cada minuto de sua vida. Você tem o dia de hoje, estamos começando uma nova semana, é uma nova oportunidade, pura e simplesmente o dia de hoje, veja, você está aqui ouvindo esse vídeo agora, agora, eu não sei que hora que você está assistindo, muito bem, olha aí no relógio, que horas são? Agora, a hora, a hora de agora, muito bem, a partir de agora, firme esse compromisso, aproveitar bem cada minuto da minha vida e aproveitar bem cada minuto da sua vida é se programar, é estudar, é se aperfeiçoar, é se aprimorar, afinal, nós viemos nesse mundo para isso, né? Você veio para o mundo para evoluir ou para regredir? Eu vim para o mundo para evoluir, para crescer, para me tornar um ser humano melhor. Então, como diz aquela expressão, todas as vezes que você for dormir, você tem que dormir mais esperto, mais inteligente, mais sábio do que quando você acordou pela manhã. E que hoje seja assim, no final desse dia, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, hoje eu estou mais sábio, mais preparado, mais consciente, mais evoluído do que nessa manhã quando eu acordei. Isso é aproveitar bem o seu tempo, isso é aproveitar bem a sua vida. Aliás, eu sempre peço para o pessoal da Unidarma, os alunos da Unidarma, realizarem todas as noites antes de dormir, uma breve revisão de vida, uma revisão de vida noturna. Quando você senta ali na cama, você pode até ter uma colinha que você vai preparar, perguntinhas simples, básicas, que se responde ali em dois, três minutinhos. Como é que foi meu dia? O que eu podia ter feito de melhor? Onde é que eu pisei na bola? O que eu fiz de errado? Amanhã, quando eu acordar, o que eu posso fazer de diferente para melhorar um pouco mais do que eu fui hoje, entendeu? Aí você vai medindo, você vai se percebendo, você vai se avaliando. Claro, você vai aproveitando bem a sua vida porque você tem essa postura reflexiva, essa postura de refletir sobre o que é que eu estou fazendo com a minha evolução pessoal e como eu posso, a partir de já, tirar melhor proveito disso tudo, não é? Aliás, nós temos lá na Unidarma também, a gente sempre fala isso da revisão de vida, o que você vai fazer aos sábados, como é que você está vivendo a sua vida, você coloca em xeque, você coloca ali, como diz o outro, na tábua de projetos, a sua própria existência, que direção à sua vida, seus objetivos, as suas metas estão tomando e também todo o assinante Unidarma e os membros patrocinadores aqui do canal são convidados a participar, a praticar a mentalização da semana, onde você vai sentar, colocar o fone de ouvido, apertar o play e ouvir ali, né? Ouvir ali a mentalização da semana, as afirmações, aí tem esse momento de meditação, de silêncio, depois você visualiza os seus objetivos. Agora, preste atenção, quando você faz isso, quando você coloca a sua vida nessa perspectiva, é uma coisa que eu sempre falo, levar a minha vida a sério, não é levar a vida, deixa a vida me levando, a vida me leva a eu, não, eu tenho um projeto, eu tenho metas definidas, eu tenho objetivos bem definidos e vou fazer a minha vida valer a pena, vou organizar a minha agenda, vou criar uma rotina produtiva, onde cada minuto da minha vida seja aproveitado com sabedoria. Inclusive os momentos de ócio, os momentos de descanso, os momentos de diversão, de lazer, também isso aí vai estar programado, não é que você, agora vou ter uma rotina, vou ter tudo agendado, eu não vou aproveitar mais a vida, muito pelo contrário. É aí que você vai aproveitar bem, porque imaginemos, agora, eu tenho isso, eu tenho meus momentos de ócio ao longo do dia, eu já contei para o pessoal da Unidarma, acho que aqui nos vídeos também já falei, tem um certo período do dia que eu sento ali fora na área para fazer nada, para ficar olhando as nuvens, os passarinhos voando, é o meu momento de alívio, de tensão, de estresse, de ansiedade, é só ficar ali. Mas o que você fica fazendo? Nada. Mas é o meu momento, só que esse momento, ele está dentro de uma rotina, ele está dentro de uma programação, para que eu aproveite bem cada momento do meu dia. Veja, pessoal, você não tem que levar isso aí a ferro e fogo, no sentido assim, você vai ser aquele robô pré-programado, que não vai poder pular ali um minuto, não, não é isso, não é isso que eu estou falando. A rotina, ela tem que te libertar, a rotina que você cria no seu dia é para ajudar você a viver bem. Então você cria ali uma estrutura, cria uma agenda, claro, você pode fazer eventualmente uma outra concessão, não tem problema, mas pelo menos quando você acorda, você sabe para que serve aquele dia, e você sabe quais são seus afazeres, as suas tarefas e sabe que, ao final desse dia, você terá aproveitado bem o seu dia, porque terá feito a coisa certa, terá feito o que tem que ser feito. Tá bom, pessoal? Aproveite bem o seu dia de hoje, essa segunda-feira, essa semana, vamos em frente então, amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Se puder, deixe aí o seu like, o seu joinha. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho